Iniciou na manhã desta quarta-feira o curso de recuperação e proteção das nascentes realizado pelo Sindicato Rural de Itabira e SENAR com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O SENAR tem uma lista de cursos bem grande, são mais de 300 cursos no estado de Minas Gerais. Agora esse específico que eu comecei hoje com a turma de Itabira é o de recuperação e proteção de nascentes. Ele é um curso mais prático, agora na par da tarde a gente já vai para campo e a gente trabalha no olho d'água, na nascente específico. E hoje sendo o primeiro dia já teve várias dúvidas aí, né? Sim, sim, essa discussão de nascente, de olho d'água ela é constante e muito sobre quais as melhores espécies adequadas para plantar. Então assim, eu falo que cada caso é um caso, então só a partir do momento que a gente for para campo que a gente já define isso direitinho. Quantos dias de curso? O curso é de 24 horas, então são três dias de oito horas cada. E todos esses participantes são da Associação Rural de Itabira? Não, não, está um público bem variado. Tem pessoas aqui da Secretaria de Meio Ambiente, produtores rurais, moradores da zona rural e da zona urbana, pessoas que trabalham nessa área da agropecuária, bem variado o público. A expectativa é que saiam aí bem cientes de como proteger a nascente, né? É, o objetivo é este, né? Agora já está bombando, porque já estão querendo mais vários cursos pela frente. E são três cursos agendados, né? Para o mês de março nós vamos dar três cursos aqui. Os outros dois vão ser um na região do Carmo, outro na região de Poema e esse aqui. Nós vamos visitar hoje à tarde a região da Pureza, o Manancial Pureza. Nós vamos trabalhar no olho d'água lá. Com apresentações em slides, o foco maior é mostrar como é realizado a preservação, restauração e proteção das nascentes.